Olha só esse flagrante, meu amigo, que a gente recebeu aí, é do postinho de saúde João Paulo II, no bairro Lambari, em Valparaíso. Nosso telespectador repórter foi lá, fez um vídeo reclamando da estrutura da unidade que está em condições precárias, que acaba colocando em risco aí a saúde das pessoas. Dá uma olhada. Isso aqui é uma unidade de saúde, PS Lambari, da cidade de Valparaíso, onde quando chove, moia tudo dentro, a laje está rachada, a gente já cobramos vereadores da cidade, já conversamos com o prefeito, todos dão a mesma informação para a gente, diz que dentro de algum tempo, um mês, vai começar a reforma. Só que, olha só, existe, quando a chuva está mais forte, já tem baldes, já tem bacias para que as faxineiras possam estar colocando aqui para conter a goteira. Aqui nós temos aqui paciente que é idoso, gestante, crianças, a gente já cobramos e ninguém toma providência. Ninguém toma providência e isso é uma situação lamentável, né? Coloca pra gente novamente, é um posto de saúde. Dá pra imaginar nessa situação, olha só, teto embolorado, rachaduras em parte da laje, goteiras se espalhando por tudo quanto é lado, parte da pintura caindo por conta da infiltração. Quer dizer, um ambiente de saúde completamente insalubre, gente. Não dá pra imaginar que uma pessoa que está ali com uma crise respiratória, que está enfrentando algum problema de saúde, vai chegar numa unidade dessa e vai sair melhor daí, pelo contrário, vai piorar o quadro de saúde dela, né? O telespectador repórter muito bem foi destacando todos esses pontos, falando das promessas do poder público em relação à resolução de problemas sobre essa situação que nós mostramos e nós fomos atrás de uma resposta. O detalhe é o seguinte, estamos perguntando pra prefeitura em relação a esse posto de saúde, até agora a prefeitura não se posicionou. Espaço está aberto aqui no nosso SBT interior, pra dar o lado aí do poder público, as informações pra população, que está todo mundo bastante preocupado e quer uma solução pra esse caso. Pode mandar que eu mostre na edição de hoje, viu? E você que está em casa pode participar no 18991453155, mandando seu flagrante, viu? Mandando seu flagrante como esse que nós estamos mostrando. As mensagens não param de chegar pra gente, são milhares de mensagens todas as semanas, por isso a sua participação é fundamental. Pega o celular, faz um vídeo, narra pra gente o que está acontecendo e nós mostramos e cobramos no ar. E o que eu quero é o quê? É carimbinho de caso resolvido, viu? A gente não mostra pelo simples fato de mostrar um problema. A gente mostra o problema, cobra uma solução e depois parabeniza quando o caso é resolvido. Combinado? 18991453155.